Trazer este menino na tua casa, mas colocar ele debaixo do teu poder e invocar a Deus diante da igreja do Senhor. Que assim ele seja apresentado aos céus e seja visto diante do Senhor e manifestado diante de todos os que são contrários. Que o Senhor colocou sobre ele a mão de poder e cedeu sobre ele, Deus, a misericórdia. E nós como igreja apresentá-lo a ti, meu Pai, rogamos que no tempo oportuno, no tempo da misericórdia, ele venha render o seu Senhor com entendimento e possa dedicar a sua vida a ti, meu Pai. Servir o Senhor com alegria. A sabedoria aos pais, meu Pai, e manifesta sobre eles a forma correta da disciplina, do amor, mas que jamais falte a eles, ao Deus, a sabedoria da devoção ao Deus que eles servem. Cuida destes lábios, pois entregamos a esta criança, entregamos a esta família, a sua irmã, entregamos ao Deus o conjunto desta bênção que o Senhor assim proporciona, para que recebam do Senhor tudo o que é necessário para o desenvolvimento da fé, cada dia e passo a passo. Supre, Deus, esta casa e abençoa a eles, ao Deus, sabedores que são, que pertencem a ti e que aqueles que são do Senhor, são guardados pelo teu nome e são protegidos por quem tu és. Levanta a tua mão de poder, Senhor, sobre a vida destes amados e guarda-nos, ó Deus, conforme a tua palavra e nós, como tua igreja, o apresentamos, o consagramos, o pequeno Ricardo e o entregamos ao convívio deste lar para crescer junto com os seus, cheio de amor e que o seu coração seja dedicado desde a sua infância ao Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.